Fala galera, rádio 100% Jogos de Senuca, você que sai. Ratinho versus Dezin de Barreiras, Ratinho Luiz Eduardo versus Ratinho versus Dezin. Final do Super Torneio de Senuca de Barreiras, Bahia, outubro de 2021. Chega dando voadora no like. Primeira partida em andamento. Regra, bola escolhida. Gente, se tiver de Senuca, o jogador não tirar Senuca, aí desce a menor. Mas se tiver passando, é bola escolhida, tá bom? Vamos para a primeira partida. Primeira partida. Não é a primeira aparição de Ratinho, né? Direcindo as ondas da rádio. Já apareceu no nosso canal uns 4 anos, 5 anos atrás. Agora, Dezin é sim a primeira partida. A primeira aparição dele no nosso canal. Gente, premiação do torneio de 7 mil reais. Vou mostrar aqui o pacote da minha mão. Olha. 7 mil reais na minha mão. É a premiação do torneio. É aرة da luz. 5 mil reais na minha mão. Primeira partida em andamento O Kayan Tá por ali sentado, gente O Kayan é realizador do evento Olha lá ele com a mão na cabeça Kayan de Barreiras, também conhecido como Luan Santana da Sinuca É quem tava toda Toda a frente aí do torneio, né O processo de realização O Kayan tá com 50 dias sem dormir Só programando esse torneio Olha lá a cara dele, dormindo Eu acho que quando acabar essa final aqui Ele já desliga o padrão Lá de Lá da energia Já vai desligar o padrão pra ir embora dormir Desde Desde quarta-feira Que não dorme Três horas de sono Realizar torneio de Sinuca, gente Não é fácil Não é fácil Você vê as coisas acontecendo aí no YouTube e tal Mas o trabalho É muito grande Beleza? Esse torneio aqui do Kayan de Barreiras Reuniu muitas potências da Sinuca, viu? A gente teve aqui desde o dia 6 É dia 7 De outubro de 2021, né Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas o torneio foi top Foi show Beleza? A gente vai colocar umas fotos aí No final do vídeo Pra você ver O quanto foi grande Esse evento Beleza? Primeira partida em andamento Ratinho dando a tacada Versus 10 de barreira Ratinho Ratinho de Eresê, né Que mora há bastante tempo em Luiz Eduardo Magalhães A premiação é de 7 mil, gente 7 mil O primeiro lugar 3 mil O segundo 2 mil O terceiro mil O quarto 600 O quinto 400 Só que Quando ficou 5 jogadores Eles fizeram um acordo Cada um já pegou mil Né Aí ficou 2 mil Pro campeão Né Evidentemente ali o Ratinho E o Dezinho Tiveram outra combinação entre eles Eu não sei qual Mas Tiveram lá uma combinação entre eles, né Possa ser que Dos 2 mil do campeão Cada um dos dois ali Pegou mil E tão jogando aí Só pra disputar o título Isso acontece Nos jogos de sinuca, né Se o dinheiro é deles Eles podem fazer o que bem quiser, né A organização não pode impossibilitar isso Barreiras, Bahia, capital da sinuquinha brasileira E o Kayan já tá ali, gente Quero lançar o torneio Te acalma, Kayan Vai descansar primeiro Fevereiro de 2022 Pegou a uva aí Tão cogum Primeira partida em andamento Jogo de para o ímpar, regra de barreiras Gente, essa regra Não tem tanto segredo Qualquer infração, né? A não ser que a bola, a branca, né? O caba dá sinuca ali no outro E aí Desce a menor Se tiver passando, qualquer infração É bola escolhida Show de bola Ratinho versus Dezin Se matar o Aizan da hora, perde a partida E o Dezin já tá na bola Aiz, pessoal Dezin já tá na bola Aiz Acho que o Ratinho Vai fazer 1x0 pra cima do Dezin Gente, eu não sei Não sei a combinação deles aí Nos dois mil pro campeão, né? Como eu falei pra vocês anteriormente Olha só! Meu Deus do céu! Deve ter sido isso a combinação Mas eu não sei Não falei com eles Acredito que seja por aí Fala, Dezin Mas eu não sei O quê? Onde o Flamengo vai ser SEAN Onde Aquil Triedade O que é isso? O que é isso? E aí é outubro de 2021. Forte abraço a toda a galera fã do nosso canal da Rádio CBC Jogos Sinuca. Siga a gente no Instagram e no Facebook. E aí é outubro. E aí é outubro. E o Dezinho vai fazendo a festa pra cima do Ratinho. E aí é outubro. A bola parou quase dentro da caçada. Dentro da caçada. O Dezinho matou duas bolas. A gente tem uma tacada só. Matou a bola do Ratinho também. Nossa senhora! Eu não sei se descaiu a bola ou se o Ratinho colocou um efeito ali inesperado. beijão não veio levar pra agora. Agora acho que foi descaída, gente. meu Deus, parece que colocaram a tampa de garrafa debaixo de um dos pés da mesa. Agora há pouco ela não estava descaindo tanto. agora o CH perde. ele já jogou força, tendo em vista que já chegou duas vezes. e virou bolinho na segunda partida. meu Deus do céu, eu jurava que iria dar branca. se tem replay aí, essa bola cai. eu vou dar duzentos por cem. eu vou dar duzentos por cinquenta que eu pego. duzentos por cem eu sou o rato que tá fazendo. Saiu da sinuca Dezinho de Barreiras E a galera vai ao delírio E bateu palmas pra Dezinho De Barreiras Saiu com classe ainda Defendendo na bola raiz Na sinuca meia Cheia de descaída Olha o que ele fez Vai ficar moleza? Não Quase ficou Se matar Dezinho campeão Dezinho tentou Uma defesa aí Fenomenal Tá muito distante da branca, né? Se o Ratinho matar a bola Vai da nega Deu nega Deu nega É coco? Ah, então é coco? Gente, em primeira mão É coco, viu? Campeão leva dois mil É Respeita Gente Ratinho acabou de falar aí Não sei se vocês ouviram Não sei se vocês ouviram Não sei se vocês ouviram É coco mesmo, viu? Quem ganhar aí leva dois mil reais a mais É, não é brinquedo não, viu? Dezinho chamou para as pauleiras E aí Tchau O que é que me dá? Boa noite. Boa noite. Em alguns instantes, vamos conhecer o grande campeão do Super Torneio Senuca de Barreiras Bahia, outubro de 2021. Ratinho de Irecê, né? Que mora em Luiz Eduardo ali de Boné. Pela cara, mas parece um ratinho mesmo, né? E o Dezinho ali. O Dezinho é o dono da lancha. Cabeça branca. Olha o Dezinho lá, o cabeça meia branca é o dono da lancha. A música do Tchê Rila. A música do Tchê Rila. A música do Tchê Rila. Tchau, tchau. Será se o título fica em Barreiras, ali que eu desenho Barreiras, ou vai para Luiz Eduardo Magalhães? Vamos ver. Vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. E essa aposta por fora começou, faz parte de Guinde e Luiz Eduardo ali de preto, amigo do Ratinho, que mora em Luiz Eduardo. Tá apostando como o Ratinho vai vencer a parada. E não tá fácil não, viu? Olha só. Pegou de rodas a aposta de Guinde e Luiz Eduardo. A galera de Luiz Eduardo, a galera não. O Diego e o Ratinho apostando de roda. Meu Deus. Diego enforrou a mesa. As apostas por fora deu quase a premiação do torneio. Muita coisa. Meu Deus, essa bola cai. Triscou na bola. Só de leve, viu? Eu já sabia que ia cegar. Ou não. Gente do céu. Tem uma descaída ali naquela direção. Só Jesus na causa, né? Vamos ver o que se assucede. Vamos lá. É a final. É a nega. Ratinho versus Dezinho. De barreiras. Dezinho de barreiras e Ratinho de Luiz Eduardo Magalhães. Branca. Branca de Atinho. Meu Deus do céu. Se eu não filmo, você não acreditaria. Caiu. Parece que dentro de um cano. A bola do Dezinho. Rapaz. E a galera bateu palmas para Dezinho. Pode bater palmas também para o Ratinho, viu? Deixa eu ver. Ixi. Caião. Caião. Ei, Caião. Caião, olha aqui. Olha aqui a tacada aí. Vamos olhar a tacada aqui. Filmar de perto. Venceu, Dez. Dezinho. Oh, 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 oh. Calma, 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 calma. Venceu, Dezinho. De barreiras. Alô, Dezinho. Manda um abraço para toda a galera aí, cara. Que estava torcendo por você. Toda a galera estava torcendo por mim. Valeu, Dezinho. Parabéns. Jogou muito, viu? Parabéns, Dezinho. Atinho. Atinho, aquela bola colou ali. Que azar, hein, cara? Que azar, faz parte a jogo, né? Faz parte, cara. Parabéns pela... Parabéns pela umidade. Parabéns pela umidade. Parabéns pela umidade. Valeu, Ratinho. Tamo junto. Fala, Caião. Galera, cara. Agradecer a Deus que estão finalizando o nosso torneio. Com sucesso. Premiação garantida. Agradecer aí a todos que compareciam no evento. Todos que me ajudaram. Que tem uma equipe aí que trabalhou dia e noite. E a vocês aí que acompanham por longe. Eu vou continuar aqui. Agradeço a todo mundo. Agradecer a Deus que me dá força para nós. Valeu, Luan. Valeu, Caião. Tamo junto. O torneio finalizou. O torneio finalizou. E aí